O Ruinabeiro teve uma enorme importância para os apanhados, exatamente, os apanhados que se fazem na televisão. Hoje, muita gente irá contar a história de Ruinabeiro. Merecida história, porque é um homem exemplar, foi um homem exemplar. Esta história só sabemos alguns. Em 1998, quando eu passei da SIC para a RTP, tinha uma missão, fazer um programa de apanhados chamado Cromos de Portugal. O produtor, quem é a ideia que vou seguir falar, era o José Nuno Martins. A ideia foi dele, não foi cada rapaz. Eu apenas disse as condições que era preciso, o que é que era preciso para fazer aquilo como deve ser, e inventei todas as rábolas de apanhados que foram feitas nessa série. E uma das coisas que eu disse foi, temos que ter uma carrinha, com os vidros fumados atrás, com duas câmeras lá dentro, vamos fazer com duas câmeras, não só com uma, e uma carrinha que não avante suspeitas. Não pode ser uma coisa com técnica e tal, que as pessoas olham, não são parvas, vão descobrir. Tem que ser uma carrinha que não avante suspeitas. Vamos lá pensar nisso. E diz o José Nuno, eu vou pedir uma carrinha ao Comendador Naveiro. Corremos o país todo, numa carrinha de Delta Cafés, foram abertas na chapa, foram abertos buracos atrás para as câmeras poderem funcionar, com vidros depois fumados, mas era uma carrinha de Delta Cafés, corremos o país inteiro, e nunca, nunca, nunca fomos descobertos. Porquê? Porque a obra do Comendador Naveiro era conhecida em todo o país e não levantava suspeitas em lado nenhum. Uma carrinha da Delta está em trabalho, está a vender o seu produto, que é o café, o café mais conhecido de Portugal. Foi uma ideia brilhante do José Nuno e foi também uma colaboração sempre prestável, porque era um homem muito prestável, o Comendador Naveiro que achou um piadão e disse logo que sim, que arranjava uma carrinha. Nunca fomos descobertos, a não ser às vezes por vendedores funcionários da Delta, que viam uma carrinha parada num sítio que era a zona deles e achavam estranho, e então encostavam o carro e iam lá, ou tínhamos sempre à frente o condutor da carrinha e nunca saía, porque podia ser preciso desviar um bocado a carrinha e tal, por causa das câmeras. E então batiam o ouvido e diziam, Oh colega, você avariou aqui ou... E ele com muito cuidado dizendo, não, não, ponham lá a cabeça aqui para dentro, olha ali para trás. E as pessoas que ponham a cabeça dentro da carrinha, olhavam para trás e viam um mini estúdio de tua visão montada na parte de trás. E lá assim iam embora. É uma forma alegre de recordar um homem que merece ser sempre recordado. Eu sei que hoje vai aparecer por aí muita gente, com selfies que fez, ou ao lado do comendedor. Um homem bom, livre de bons costumes, eterna gratidão a quem merece. Um homem exemplar. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube.